Música A Cristo Muzer do Seminana Ninja de Ejo Quisera Uorao, Uorao, Aleluia Música 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 Jesus Cristo, umami wacho, Najevi yisimbo, dochezgibyat, wacho, moye. Niyo bia wacho, kutu, kutu, Rababarirgwa, babanime, Aleluya, aleluya, aleluya. Pra Cristo, muze, kutu, sengibyat, Nijodi, egeo, kutu, kutu, Uora, po, uora, po, aleluya. Pra Cristo, muze, kutu, sengibyat, Nijodi, egeo, kutu, kutu, Uora, po, uora, po, aleluya. Nijodi, egeo, kutu, 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 oora, po, uora, po, uora, po, uora. Nibi adnime egeo, kutu, kutu, Aleluia, aleluia, aleluia Para Cristo Mose, tu se divina Nidja dieja o quizerá Uora, uora, aleluia Para Cristo Mose, tu se divina Nidja dieja o quizerá Uora, uora, aleluia Nidja dieja o quizerá Uora, 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 devem 캣a Nidja dieja o quizerá Uora, navira, aleluia Aleluia Mãe Cristo Muzeto sem imã na Nijodi e joquizera Uora, uora, aleluia Mãe Cristo Muzeto sem imã na Nijodi e joquizera Uora, uora, aleluia Mãe Cristo Muzeto sem imã na Nijodi e joquizera Uora, uora, aleluia Mãe Cristo Muzeto sem imã na